Preso por cumprimento de mandado, acusado da morte de dois homens, Carlos Antônio dos Reis Souza, conhecido como Peba, foi preso no posto da PRF na BR-316. Peba já responde a vários processos na justiça, agora quem decritou a prisão dele é a justiça, quem pediu a prisão dele é a delegacia de homicídio. Para a surpresa de policiais e delegados da Entorpecentes, em frente às nossas câmeras, Peba disse que deixou o tráfico desde a morte da esposa há dois anos. A justiça de Deus é maior, eu tenho quatro meninos para dar de comer, eu peço esmola para dar de comer meus meninos, eu era traficante, hoje em dia eu não sou, você pode acreditar o que eu estou lhe dizendo. Minha mulher morreu, estou cuidando dos meus meninos, só acredita que eu estou cuidando dos meus meninos. Com dois anos, dois anos que minha mulher morreu, dois anos. Este delegado disse que o acusado também é investigado por envolvimento no tráfico de drogas e outros homicídios e que atuava nas vilas Jerusalém e Costa Rica. O Peba já é investigado por vários homicídios na região da Vila Jerusalém, ele atua naquela vila, inclusive já tem passagens também pelo tráfico, já víamos fazendo levantamento em cima do Peba e hoje conseguimos engalhar o êxito e colocar mais uma pessoa atrás das grades. Bem, nós estávamos monitorando o Peba lá na Vila Jerusalém e no momento que ele saiu, saiu em alta velocidade pela BR-316, já tinha duas equipes já para fazer abordagem. Obrigado. 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 Obrigado.